Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Business Drink, nosso segundo talk aqui. Eu sou Rodrigo Bossardi, sou mentor de negócio, especialista em inteligência comercial. Estou junto aqui com esse time para a gente trocar mais uma vez informações sobre a economia comportamental. Eu queria pedir que cada um se apresentasse, começando primeiro pelas mulheres, por favor. Sempre gentil, né, meu amigo? Eu sou a Flávia Farias, eu sou resfense, moro aqui em São Paulo, sou psicóloga, composta de gestão de pessoas, MBA e gestão empresarial. Sempre trabalhei em RH e MBA de comparativos e hoje eu sigo carreira solo com mentoria de postura comportamental e transição de carreira. Maravilha, Flávia! Obrigado, você é bem-vinda, viu? Obrigada, estamos juntos. Fala, João! Oi, Flávia! Boa tarde, pessoal! Obrigado pelo convite mais uma vez. Sou João Luiz, economista, 35 anos de mercado financeiro, professor universitário de MBA em cadeiras voltadas para gestão, economia. Atualmente, coordeno aqui os trabalhos de um grande fundo decreto representando aqui a região deste fundo, né? Vamos em frente. Dani, com você. Olá, pessoal! Muito bom estar aqui com esse time mais uma vez. Meu nome é Daniel Lins, tenho 14 anos de experiência aí no segmento bancário, passei por grandes bancos. Hoje estou sócio da Zargo Investimento, uma empresa de agente autônomo de investimento, filiada XP, que atua aí no segmento de middle e corporate bank no Nordeste. Vamos lá, Rodrigão! Maravilha, time apresentado, esse nosso segundo talk, né? Do primeiro para o segundo, a gente teve vários questionamentos de vários empresários e relataram a necessidade aí de desenvolver mais a parte comportamental. Eu queria começar com você, Flávio. Conversando aí sobre a questão da economia, né? colaborativa, criativa, nesse novo mercado aí 4.0 que a gente está inserido. Muitos empresários estão preocupados na questão comportamental, nas questões das demissões, do treinamento das equipes, na própria motivação, automotivação, na motivação também das suas, os seus colaboradores, os seus liderados. Como é que você acha aí que a gente tem escutado aí e pode trazer para a gente aí sobre esse comportamento mental para esses empresários nossos que nos ouvem e nos escutam hoje? Maravilha, Rodrigo! Esse tema, ele está, assim, no auge, está bombando, né? Como diz os jovens e o meu filho, né? A geração fala, está bombando, mãe, eu bombando, realmente. Hoje de manhã, por coincidência, estava numa outra live, também focada para a questão comportamental e tinha um executivo que perguntou, né? O que fazer nesse momento, né? Vai retomar para a questão do mercado, mas as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com medo, né? Então, eu trago um pouco dessa questão da autoestima com a questão da ansiedade, né? Então, como nesse momento de crise a gente conduz, a gente equilibra todas as emoções, né? E quando a gente fala de autoestima, autoestima vem de uma coisa interna, que você já traz desde, da sua história de vida e também reforçado pelo ambiente que você vive. Então, o que acontece? O ambiente que a gente está hoje é um ambiente de muita incerteza, né? Então, tem aí o tão conhecido VUCA, que fala dos quatro, as quatro dimensões aí do ambiente, e um deles é a questão da volatilidade, né? Do lado volátil, que tem a ver com a questão da incerteza. Então, hoje, todos nós estamos, nesse momento, passando por um sentimento coletivo, essa economia colaborativa, né? E que mexe com o comportamento do mundo. Então, o que acontece? O primeiro ponto, né? Que a gente tem que trabalhar é a questão das nossas emoções. Porque a gente não tem como controlar o meio, a gente tem como controlar a si próprio. Então, entender o que você está sentindo, pensar de que forma, dentro do que eu sinto, como eu posso conduzir daqui pra frente. Porque é uma coisa que é incerta, não tem como você também administrar uma coisa nova que você está sentindo. Todo mundo já sentiu medo, insegurança, mas hoje está uma questão de energia coletiva em relação a isso. Então, as pessoas têm até perguntado assim, ah, Flávia, tudo bem, mas eu já sei meu ponto forte e meu ponto fraco. Não estou falando de ponto forte e ponto fraco. Decine entender o que você está sentindo. Porque, a partir daí, o grande diferencial é como você vai conduzir a sua vida daqui pra frente. Então, junto com a questão da ansiedade, o que é que acontece? A ansiedade tem a ver muito com a questão do futuro. Então, se a gente está num contexto incerto, que ninguém sabe pra onde vai com clareza, então, como lidar com a ansiedade? O primeiro ponto em relação a isso é também você parar de se preocupar com os outros ou o que vai acontecer. Foco hoje. Então, foco em você hoje, nas tuas emoções, manter a questão do equilíbrio interior, até de você também parar de querer controlar as coisas, porque a gente sempre aprende no mundo corporativo, gestão, controle, comando. Esse é o momento agora de viver. Sobreviver. Então, a gente já tem falado isso no primeiro talk. A gente reforça aqui a questão da ansiedade e sobrevivência. Eu não sei como vocês têm percebido os colegas e os clientes de vocês em relação a isso e realmente é uma demanda grande. Porque uma coisa é o próximo passo. Como realmente a gente conduz isso dentro das empresas? Mas falando exatamente desse sentimento, eu queria até escutar de vocês se é isso mesmo que vocês têm conectado, escutado por aí. Sim, sim, Flavinha. Eu, particularmente, em contato com alguns amigos e alguns clientes, a gente percebe que esse momento ainda é um momento que traz um grau de incerteza muito grande. E esse grau de incerteza traz também essa ansiedade que você colocou. E um ponto que está muito em pauta para muita gente é a continuidade do negócio, se ele consegue dar continuidade ao negócio. e se ele consegue, para quem é empregado, não empreendedor, se ele consegue manter o emprego. Ou seja, existe uma sombra de que paira na cabeça das pessoas, principalmente do lado do emprego, porque tem muita gente hoje com medo de perder o seu emprego. e o que a gente poderia sugerir para minimizar isso? Não necessariamente afastar. Sim. Eu até deixei no material aí, no conteúdo, oito dicas, que eu digo que são oito dicas poderosas. Então, de como você conduz ao seu lado pessoal e profissional, porque não dá para falar só no profissional, as pessoas estão tendo crise familiar também, em casa. Então, oito dicas de postura que vai ser para a vida. O eu pessoal e o eu próprio, não existe, né? O que existe é o único eu, né? Não existe o eu pessoal, é o eu próprio pessoal, é a única pessoa, né? E aí, cada vez mais, é importante esse estudo intrapessoal, porque as decisões que a gente toma no nosso trabalho, no dia a dia, no mundo corporativo, estão, muitas vezes, refutados também na nossa vida pessoal, né? na família, nas pessoas que estão presentes. Sim. Faz muito sentido. Isso é engraçado você estar falando, porque segunda-feira eu ouvi um podcast de um amigo, que ele também consultou aqui no Mercado de São Paulo, e o tema foi essa questão, assim, de papéis, né? Eu até acrescentei lá no link de um comentário, que era assim, como está, até tem um post para divulgar essa semana sobre isso, que fala assim, como você conduz a sua vida 24 horas no mesmo espaço com as mesmas pessoas, em diversos papéis. Então, assim, como homem e mulher, casal, como pai e mãe com os filhos, e como o profissional e a profissional. Então, assim, é muito desafio, é novidade, ela está com emoções que você não estava acostumado, a incerteza do emprego, então, tem várias questões, né? Então, deixei oito dicas aqui, assim, em relação a, primeiro, a questão do ambiente externo e do ambiente interno. Então, a gente já comentou que, assim, que o externo não tem como controlar, e tem a questão do interno. Então, a primeiro ponto é assim, entenda melhor o cenário, para de ficar ouvindo abobrinha, informações, porque hoje tem muita informação, a gente comentou isso hoje, é informação no machismo que tem vários. Então, assim, a primeira questão é, o que você acredita, a tua experiência de vida, mas observe o cenário, com esse lado volátil, incerto, veloz, observe e entenda melhor, porque no momento que você passa a entender, você começa a aceitar o cenário, não adianta você querer que seja outro cenário, o segundo ponto é, aceite, aceite a realidade, essa é a realidade. E aí, tem que experimentar coisas diferentes, então, assim, reforça o entusiasmo, erre, acerte, esse é o momento de experimentar. Não se cobre tanto, viva, experimente, e se der errado, parta para a solução. Então, errar, você tem direito, solucionar, é um dever para que você tenha sucesso. O quarto ponto tem aqui a questão de desenvolver inteligência emocional e social, porque você vai lidar com frustrações, vai reduzir expectativas, se você lida melhor com sua frustração e você reduz sua expectativa, você vai ver melhor. É como o João bem fala, né, João, a questão do valor de referência, muda o seu valor de referência para que você administra a frustração e a sua expectativa. Um outro ponto é adotar novos hábitos na rotina. Então, assim, não espera cair no colo uma rotina ou alguém te dizer que você tem que fazer. Vai lá e faz, traz a solução, depois resolve qual vai ser o impacto. Nesse momento, certeza, não dá para a questão de controlar, tem que viver. Um outro ponto é inserir na sua pessoa e profissional a questão do lado empático e humano. Se a gente já vinha de uma cultura, de um movimento mais humano, tantas empresas falavam seja mais humano, por mais que não tivesse o lado humano, hoje, a questão não tem mais essa opção, você tem que ser. Não é mais uma questão só de imagem, é uma questão de realidade. Então, ser empático, entender o momento de cada um, entender que é um ser humano, que você tem suas emoções e que você pode errar e acertar, isso vai trazer um lado bacana da empatia dentro das relações de trabalho e da vida pessoal. Um outro ponto é a questão de agregar genuinamente valor. Então, assim, o que você faz, por mais que você diga que está sendo genuíno, a sua energia vai vibrar aquilo. Então, quando você tem uma relação de troca, as pessoas percebem se é genuíno ou não. Então, reforça a relação de troca. O que é que significa isso? Dar e receber. Muita gente só sabe dar, outras pessoas só sabem receber. O bacana de uma relação de troca é ter esses dois lados, a gente dá e recebe. Então, isso também facilita a questão das relações nesse momento de crise. E um último ponto é a questão de adaptar o seu foco à sobrevivência, que é o que a gente comentou, o valor de referência. Então, mude o seu valor de referência. Reduza a sua expectativa para você viver bem. Não adianta viver num mundo que não existe. Então, essas são as oito dicas para a gente reforçar no dia a dia e ficar em vigília e tentar pôr em prática. Bacana, Flavinha. Pessoal, as oito dicas estão inscritas na descrição do vídeo, quem quiser ter acesso também, segue a Flavinha que pode dar informações, mas está aqui na descrição do vídeo de outras dicas. Pode fazer. Maravilha. Depois a gente pode divulgar. Flavinha, deixa eu pegar esse gancho da sua colocação e aí colocar também o Rodrigo no meio aí do processo. Além dessa grau de incerteza, dessa sombra que paira na cabeça dessas pessoas, ansiedade, hoje eu vejo também que você tem um grande desafio no aspecto de produtividade e de gestão. e aí o que acontece? Hoje as empresas passaram efetivamente a ter o seu trabalho dentro da casa das pessoas. E aí eu pergunto a você e a Rodrigo, a você, na condução de um gestor e de líder, como ele liderar a equipe que está em home office? Qual o papel do novo líder diante de um home office? como manter essa produtividade? E, Rodrigo, como é que faz para as empresas que estão hoje de fato aí usando o mecanismo do home office, como é que ela faz para manter a chama acesa da venda, da criatividade, da liderança, das suas metas e dos seus objetivos? Primeiro agora os homens, depois o complemento com a questão do home office e as relações. Bruno, eu diria o seguinte, o momento agora é de pensar dentro da caixa. A gente fala muito de pensar fora da caixa. Na verdade, a gente faz uma metáfora de que a gente tem que sair do meio que a gente está, tem que explorar novas alternativas, a gente tem que ver o grupo. Hoje eu brinco que a gente tem que pensar dentro da caixa, dentro da caixa que estamos inseridos na nossa casa, nosso lar, uma caixa, dentro da nossa caixa, a caixola aqui, dentro do nosso cérebro, para que a gente vá para o nosso negócio. O grande lance é que as pessoas estão querendo soluções para poder voltar a faturar, voltar a vender, independente de serviço ou produto que você comercializa. O momento agora não é de venda propriamente dita, é muito mais de relacionamento com seus prospects, com seus clientes, construindo vendas futuras. Porém, se você não fizer nada agora, no futuro, você também não vai ter nada. O grande lance da sobrevivência também é que estamos passando por um momento de turbulência, a gente sabe o que vai passar, estamos na contagem regressiva aí, eu quero depois escutar o cenário pessoal do Daniel sobre essa possível retomada nas próximas semanas, mas o grande lance é que a gente tem que começar a trabalhar hoje com o ambiente digital, com a questão da motivação dos liderados, que a Flavinha vai falar mais para frente sobre essa questão home office, revendo nossos produtos em relação ao que você comercializa, enquanto produto ou serviço, revendo o que você comercializa, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser melhorado, o que é que é essencial para o seu cliente, escutando o seu cliente, o momento de se relacionar, de estar próximo do cliente, de estar conversando com ele, sabendo das necessidades dele, para uma possível retomada do seu mercado, dependendo muito do seu segmento, alguns mercados mais, outros menos, alguns ativos, achar esse cliente, já entendendo a necessidade dele e voltar a comercializar. Eu tenho muita confiança que o segundo semestre vai ser muito positivo, até porque o que vier de zero a um, o um já vira 100%, o que vier a mais para o segundo semestre vai ser muito melhor do que o primeiro semestre, que está sendo um grande desafio para a gente, mas as pessoas têm que ter calma, cautela, que não devem buscar solução para voltar a vender, devem buscar alternativas e fortalecer o relacionamento com os clientes, construindo vendas futuras. Bacana, Rodrigo, antes da Flavinha responder, a gente tem visto, de fato, de que houve até aceleradamente esse novo reposicionamento ou um posicionamento para o mercado digital. Algumas empresas que já tinham essas plataformas, elas estão sendo beneficiadas, porque a interatividade e o canal já estava estabelecido, mas para aquele que não tem ou que está no meio do caminho e possivelmente talvez você tenha algum exemplo, qual seria a dica que você pode dar para essa turma que ainda não está nesse modo? A turma que não está esteja. Tem que se adaptar a essa nova mudança. É o caminho sem volta, né? É, tem que entrar, você foi obrigado agora a entrar no ambiente digital, a buscar novas formas de interação, de comunicação, de relacionamento com seus clientes, a rever o seu negócio, ser um negócio próspero, seja importante nas próximas semanas, inclusive, para o público alvo, para o seu público que você atinge, porque a gente tem muito do mesmo, tudo hoje é comodo, tudo é muito parecido, é muito igual, e aí vai diferenciar uma empresa, uma marca de outra, é a forma que ela se relaciona com seus prósperes, com seus clientes. O atendimento vai ser cada vez mais favorecido como uma tentativa de gerar uma experiência positiva no cliente, fazendo com que ele continue consumindo, comprando, adquirindo produtos e serviços daquela marca. O Rodrigão, eu lembrei o seguinte, até para o Dani, acho que tem como comentar isso também, porque ele está inovando com o lado do e-commerce, mas antes de escutar um pouquinho o Dani em relação a isso, eu participei de uma live que tinha um executivo da rede de varejo, e aí perguntou assim, como é que vão ficar as lojas próprias, as lojas de ruas, as lojas físicas, na verdade, seja franquia ou própria, porque cada vez mais essa questão digital, como o João perguntou, está ficando cada vez mais requisitada e virou uma necessidade. E aí falou assim, as lojas físicas continuarão a existir, mas vai servir como um espaço comum de bem-estar, e na verdade as vendas vão acontecer de forma virtual ou então delivery. Então, assim, esse vai ser mais ou menos o movimento que está sendo comentado em relação a questão do movimento do mercado. E o Dani até queigou esse gancho aí, já está, acho que, voando também aí com a questão um pouco de plataforma de e-commerce, não é, Dani? É, acho importante estar nesse mercado, é um mercado que vem crescendo apesar da crise 35%, apesar de tudo isso. Mas é preciso ter cuidado, eu entendo quando o Rodrigo diz aí que é preciso estar, lógico, é um mercado novo e quem chegar primeiro vai ganhar share nesse mercado. Mas aconteceu um fato curioso, Rodrigo, que é preciso estar nesse mercado, mas também tem que ter planejamento. Eu sei que as coisas estão bem corridas, assim, o tempo é curto para aproveitar esse mercado, mas precisa ter um pouco de cautela também no ir a qualquer preço. Teve um grande varejista aqui de Pernambuco, isso aconteceu com um colega meu, ele fez a compra pela internet e a empresa é gigante, tá? Entrou no e-commerce mais forte agora, porque as lojas estão fechadas, o cliente comprou, esse amigo meu comprou um produto e foi errado o produto. E aí ligou lá para trocar, falou, é legal, mas você tem que vir aqui na loja para poder trocar. Você me vendeu pelo site, eu podia estar a 3 mil quilômetros de distância, e como é que eu vou aí para trocar? Então, é um processo simples de troca, isso podia ser bem desenhado antes, mas acho que na pressa de colocar para rodar não se atentaram a isso. E isso, ao invés de fortalecer a marca, termina queimando a marca, né? Perfeito, prejudica ela. Então, fica a dica aí, né? Para quem é empreendedor que tem negócio, fica a dica. A logística inversa, né? Ou reversa, como as pessoas falam, Como é que o meu produto vai, como é que talvez ele volte, como é que eu reciclo ele também, né? Tem uma empresa de carteiras aí de São Paulo, viu, Flavinha? Eu sempre gosto de comprar, gosto de carteiras pequenas, né? Que só cabe a CNH. E aí tem uma carteira de merchan, não vou falar que é a dobra para não fazer merchan de graça. Mas acho bacana. E aí, quando eu comprei a primeira vez a carteira, eu recebi depois a informação que se eu quisesse devolver a carteira para eles, para eles fazerem uma reciclagem daquele material, eu teria desconto na aquisição de uma nova carteira. Cara, achei isso formidável, entendeu? Eu compro a carteira. Usei durante um ano, não quero mais essa carteira para comprar outra. Depois eu devolvo a carteira, eles mandam o postal, faço a solicitação do site, imprimo a etiqueta postal, está pago no Correios, eu pago lá e aí entra 10, 15, 20% de desconto para adquirir um novo produto. Então, achei isso muito bacana. O cliente tem que, a empresa, enquanto organização, enquanto organismo, tem que pensar no cliente, ele está comprando por esse canal, ele tem que ser atendido por esse canal, tem que ser resolvido por esse canal. É o que muitas empresas pecam, você manda um e-mail, faz uma solicitação, aí quando precisa falar com alguém, faz, não, fale por telefone, mas eu estou falando por e-mail, eu não quero falar por telefone. Essa é a grande sacada, quem move o mercado são os clientes, os consumidores, então assim, fica a dica, a hashtag fica a dica, vamos se adaptar ao mercado para sobreviver de uma forma bacana, leve. Agora, a gente perguntou sobre a questão da motivação da equipe, home office. Tem uma questão muito assim, como manter a produtividade, como o João perguntou, e manter a equipe motivada. a primeira questão é, imagina assim, a quantidade de, principalmente aqui em São Paulo e nas regiões que tem muito mais de São Paulo, a quantidade de escritórios que existem e que vão passar, talvez não existem mais da mesma maneira, se vai ser menos, se não vai ser, a gente só vai saber daqui para frente. Mas uma questão é, com esses um mês e meio, quase dois meses, a relação de trabalho mudou, então assim, mudar a questão de carga horária fixa para uma questão de ter uma carga horária flexível, vai ser uma questão de sobrevivência dos funcionários, ele não vai voltar mais o mesmo para dentro do escritório, então assim, o gestor tem que ter clareza que ele vai ter que ter esse jogo de cintura para flexibilizar a carga horária, o foco não ser mais na questão só de cumprir a carga horária, e sim o foco na questão da entrega, ou seja, ele está um mês e meio, quase dois meses dentro de casa, ele trabalha a hora que ele quiser e ele está entregando e muita gente tem trabalhado muito mais, entregando muito mais do que quando estava no escritório, então assim, entender que essa dinâmica mudou, o gestor, o primeiro ponto para ele saber ganhar o time de novo, né, então assim, um outro ponto, as pessoas que estão home office agora que ainda não voltaram para o escritório, tem que fazer acordos familiares, porque a família também tinha uma outra dinâmica, a pessoa trabalhava fora, então assim, novos acordos para que os papéis fiquem no lugar que devem ficar, para que não fique tudo misturado e vire um caos geral, é que nem assim, uma área sobrevive, outra sobrevive e todos sobrevivem juntos, a mesma coisa dentro de casa, né, e um outro ponto é, com essa questão de autonomia, as pessoas trabalham hoje com muito mais autonomia, elas vão querer continuar tendo espaço, porque elas entenderam que trabalhar no time delas dá muito mais prazer, e aí trabalhando no time delas, elas conseguem dentro de casa produzir mais, conseguem fazer seu lado pessoal como homem e mulher, o foco em você de fazer uma atividade física, de poder fazer um hobby, o que seja, ver um filme, então isso é uma questão extremamente importante para que inclua na sua agenda essa questão da vida como um todo, não mais só o lado profissional, e quando ele voltar para a empresa, isso vai ser crucial, o gestor vai ter que ter uma habilidade, vai ter que ser exemplo de entender e estimular que as pessoas, os profissionais tenham vida além do trabalho, ele vai ter que ser referência nisso, porque as pessoas vão ver a importância delas estarem equilibrando todos os papéis na vida delas, então dar mais autonomia é um passo importante, trocar a relação de controle, comando, cobrança para uma questão de relação de confiança, ter mais relacionamento, é o que você falou assim, o momento na venda de criar relacionamento, é momento na relação de trabalho de criar relacionamento mais intenso e mais forte e mais genuíno, porque não adianta o gestor falar uma coisa e estar cobrando de outra forma, então assim, se as pessoas, os profissionais sobreviveram produzindo mais sem a presença, como ele vai fazer isso, porque também é difícil quando está junto, como o gestor vai ter essa consciência e conduzir o time dessa melhor forma, e isso vai gerar um entusiasmo e um engajamento diferente, e como as pessoas vão voltar de uma forma diferente, o erro e o acerto que a gente já falou é fundamental, deixa ele experimentar cada vez mais quando você é quem é você, de verdade, as coisas fluem, isso mexe com a autoestima, porque as pessoas vão ser quem elas são e a questão é, você eleva o nível de maturidade profissional e das pessoas quando elas têm consciência do seu compromisso e do seu papel, então essas dicas também, que é super importante, hoje na live perguntaram em relação a isso, disse assim, como é que é o seu estilo de empresa, a gente é de cobrança, ele está no pé, olha, reflete um pouco, tenta entender realmente quais são os valores da empresa, como funciona e como as pessoas vão voltar para o mercado de trabalho, para você saber conduzir, teve empresa que pegou todo o RH e direcionou para a parte de escuta, de acolhimento dos profissionais, porque as pessoas estão com medo, teve gente que perdeu familiares, parentes, amigos, então assim, como conduzir? Você tem que entender a sua realidade e tentar ter esse lado mais de relacionamento, de experimentação, de acolhimento do lado mais humano. Flavinha, pelo que eu estou entendendo, eu acho que tem aí uma palavra, a gente pode se considerar uma palavra-chave, que é chamada a autogestão, e não é todo profissional que ele não conhece essa habilidade e naturalmente o home office que para mim o Rodrigo colocou bem, que é o agora, isso vai ser uma prática normal da relação de produtividade, de produção e de mercado. Então a autogestão, eu acho que cabe a cada profissional, como você colocou muito bem, criar regras comportamentais também para dentro de casa, porque senão a produtividade do home office vai ficar muito complicada. Então a pista vai cair desse lado que o profissional tem que ter a sua autogestão, eu não vou ter ninguém me cobrando, mas eu tenho que ter o compromisso da entrega, a entrega que você falou que passa a ser o alvo. E aproveitando o gancho da questão da economia comportamental, Rodrigo, você na abertura pontuou muito bem, só para a gente fazer uma analogia dos modelos, a economia tradicional, o Daniel pode até depois embasar um pouco mais que também economista, eu vou me ancorar em comparar os modelos. na dinâmica da economia tradicional, a gente tem ali o mercado, então a tese que o mercado no longo prazo ele se regula pela oferta e pela demanda, essa é a economia tradicional. E aí aprofundando, a gente vai de encontro em alguns pontos que vocês comentaram, por exemplo, o foco agora não é a venda, o foco agora não é o faturamento, o foco agora é o cliente, é a relação, daí a gente pode estar comentando que a economia comportamental que tem essa premissa de análise, traçando ali um pouco pela psicologia, buscando o lado emotivo das pessoas, a gente tem que entender que a pandemia também tem acelerado isso, hoje as pessoas estão querendo e demandando soluções mais rápidas, e esse é o principal diferença entre os dois modelos, a economia tradicional, o mercado se autorregula e a comportamental não, ela tem um grau de exigência de solução mais rápida e o cliente ele passa efetivamente seu foco, não propriamente o mercado, é como você colocou, a construção da relação como também o modelo de gestão ele vem mudando, é importante a gente ter essa diferença, não só essa questão dos modelos, como eu também tenho visto hoje grandes grupos e até grandes bancos já tendo uma mudança de postura não só em relação ao mercado como também em relação aos seus colaboradores, eu acho que a pandemia como um todo nesse momento de pensar dentro da caixa está fazendo com que de fato algumas coisas que eram tendências elas passem a ser efetivamente aplicadas agora no momento zero, então é importante que essa ficha também caia para muita gente que não tenha percebido esse movimento. Dani, você quer completar? Não, João, acho perfeito, inclusive levando para o lado dos investidores eu acho que eles até estão acompanhando a Flavinha, que ela fala que tem que aceitar o cenário e nessa crise toda foi o que a gente viu na Bolsa, a Bolsa despencou e mesmo assim o investidor brasileiro continuou comprando. Para você ter ideia nesse mês de março a Bolsa caiu 30% e a gente bateu o recorde de CPF na Bolsa com um aumento de 15%, são 2 milhões de CPFs, 2,2, 4 milhões já. Então o gringo está saindo e o brasileiro está entrando isso muito nesse aspecto da educação financeira corretoras a exemplo da XP essa desbancarização que é um novo cenário isso que você vinha falando essa tendência está se concretizando agora. Muitos assessores de investimentos muitas corretoras muitos gestores indo falar com a população. Se você pega o RLives o gestor de 10 bilhões de reais fazendo live e respondendo perguntas de um investidor individual isso passa muito pela educação financeira. Então o Brasil a partir de agora em termos de investimento passa a um novo patamar de concentração do investidor. E já pode falar desculpa eu te interrompei mas é que o que você estava falando me gerou uma curiosidade as pessoas que não entendem muito sobre investimento elas como é que está sendo essa relação elas estão procurando conhecer mais a questão do que é como investir como eu posso conduzir minha vida profissional minha empresa como é que está sendo essa relação? Sim sim os investimentos no Brasil é muito concentrado nos grandes bancos 90% do dinheiro investido estão nos grandes bancos e os grandes bancos tem outras perspectivas a não ser prover esses investidores de educação para eles investirem melhor então as corretoras e as fintechs estão quebrando esse paradigma e estão dando informação a esse investidor né acho que aí está partindo um pouco da relação inversa o investidor que até não tinha tanta curiosidade em saber mais de investimento por ser bombardeado de informação vai a partir de agora é meio que por osmose entender desse cenário né e isso é muito produtivo tá e isso faz com que as pessoas investam melhor e tenham mais consciência e mais calma aceite um novo cenário quando tem um problema desse tem um estresse desse e mantenha a calma e vá vendo oportunidades né só esse mês de março foi 17 bilhões de pessoas físicas comprando bolsa de valores um cenário assim nunca visto antes para para a crise né então é engraçado desculpa é engraçado você ver o movimento do comportamento das pessoas né porque na crise as pessoas estão se reinventando e buscando novos conhecimentos desde de executivos entendendo a questão mais comportamental emocional as empresas que eram focadas em resultado olhando mais para as pessoas as pessoas que tinham receio de poder aplicar um dinheiro ou usar o dinheiro de uma forma mais visionária as pessoas estão obtendo conhecimento e o bacana é que as pessoas especialistas como nós estamos contribuindo de forma genuína colaborativa e quanto mais conhecimento mais você eleva o nível das pessoas a consciência a autonomia o compromisso a sua responsabilidade no seu papel perante seu trabalho sua vida sua família e a sociedade verdade 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 eu vou até Dani vou completar está longe João um pouco sua voz eu vou completar Dani com a sua licença e dando um exemplo do que você colocou muito bem de lives abertas com grandes gestores na semana passada especificamente na última sexta eu tive a oportunidade de participar de uma live que estava o presidente do Itaú o presidente do Bradesco e o presidente de Santander os três na mesma live aberta para todo mundo é um fato inédito do nosso mercado e eles até eles pontuaram uma coisa muito interessante de que no imaginário o banqueiro ele nunca aparecia mas eles sempre estavam lá trabalhando e pela primeira vez eles colocaram isso isso está acontecendo mas eles assumindo que essa é a nova conduta essa será a nova forma de relacionamento com o mercado o que corrobora o que você colocou eu acho que tem tudo ali de convergência do cerne do nosso trabalho hoje que é da economia comportamental as pessoas estão percebendo esse movimento e essa demanda mesmo que seja reprimida de fato acontecendo e aí nesse movimento dos investidores só para respaldar o número os brasileiros hoje estão efetivamente fazendo com que o mercado de renda variável no Brasil se consolide e cresça porque no acumulado se a gente pegar num período aí do finalzinho de março para cá a bolsa já subiu 25% então seja de fato existe essa mudança de comportamento porque é saudável porque a gente deixa de depender do investimento do investidor externo e passa a ter poupança interna aliado a demanda do conhecimento da adequação financeira e isso no médio e longo prazo vai possibilitar que o Brasil se torne efetivamente um país que tem uma condição econômica mais favorável principalmente no aspecto de poupança interna Perfeito essa sua colocação foi perfeita só atualizando o número voltou 33% agora 32% a bolsa desabou mil pontos em 5 minutos deve ter tido alguma notícia relativa política que foi uma queda forte mas de qualquer forma tem aí 33% de retorno e exatamente isso você colocou está saindo gringo e brasileiro entrando isso muda totalmente de patamar a bolsa e de mindset e isso que você falou dos presidentes dos bancos falando live ou de gestores vai muito em linha com isso que o Rodrigo falou que as pessoas querem experiência as empresas tem que estar próximas do cliente e o banqueiro ir lá ou um gestor de um fundo chegar dar a cara responder perguntas falar o que está fazendo dizer o que está comprando e por que está comprando isso quebra totalmente aquela barreira da empresa impessoal Perfeito Pegando só esse gancho João a gente está falando de uma nova perspectiva para a bolsa e para a economia mas a economia e a bolsa é feita de empresas e eu queria escutar de você um pouco de como está se comportando as empresas para frente a economia é um conglomerado de empresas e de pessoas então já falamos aqui das pessoas e eu queria entender um pouco melhor desse lado das empresas o que é que elas têm feito se estão usando os artifícios do governo para se manter viva e sair viva do outro lado da margem Bacana Viva sempre Vamos lá gente no primeiro talk nós tivemos oportunidade de falar um pouco daquele momento de histeria eu acho que para todo mundo esse momento agora pelo menos essa onda da histeria ela já está menor ou efetivamente ali debelada e isso é resultado de todas as medidas que foram tomadas você colocou muito bem que a economia ela vai refletir esse movimento das empresas e para contextualizar a gente tem que voltar um pouco daquilo que foi de fato implementado eu acho que o governo federal na medida do possível sem entrar no mérito de certo ou errado e aí resgatando de que hoje já se fala de que anteriormente eram 800 bilhões e hoje já está na casa de trilhões de recursos que foram injetados por vários canais na economia o governo federal até então ele fez o que era necessário ser feito naquele momento e o Paulo Guedes usou uma expressão na live que ele fez na sexta-feira para um grande banco eu achei interessante que ele disse olha o que era suficiente ou é suficiente para deixar a economia com sinais vitais ativos isso foi feito e o que ele quer dizer isso a gente sabe que a gente tem aí uma uma desaceleração grande nos próximos 90 dias e a estratégia dele foi olha nos próximos 90 eu tenho que colocar esse paciente em uma condição de sinal vital e o sinal vital que ele fez foi efetivamente dar canais de liquidez deu os canais de liquidez para o sistema como todo deu recurso direto para a população do informal deu recurso beneficiado subsidiado para pequenos e médios empresas estruturou linhas para captação de recursos então no aspecto de caixa efeito financeiro eu diria para você que até então quem não fez o dever de casa a empresa ou o empresário que não fez o dever de casa ele ainda tem tempo para fazê-lo e fazer inclusive em condições até melhores do que era feito anteriormente no modelo anterior na live que eu citei os presidentes dos grandes bancos eles falaram outra coisa interessante olha pela primeira vez nós vamos passar a dar crédito para pequenas empresas no longo prazo isso é outra mudança de modelo dinheiro de longo prazo no Brasil só era para empresas de grande porte e longo prazo no Brasil 5 ou 8 anos e eles já começaram a admitir de que não isso agora também será estendido a empresas de pequeno porte e por que isso isso também em função de que a taxa de juros como você tem acompanhado ela tem um viés de queda ela vai continuar em queda e a condição econômica que o Brasil hoje ele possui e o Paulo Guedes eu me ancorando de novo na fala dele que ele foi muito feliz apesar da pandemia a pandemia pegou o Brasil numa condição econômica muito boa a gente vinha numa condição de crescimento e não de desaceleramento da economia o mundo vinha decrescendo e o Brasil vinha crescendo então hoje a gente tem uma condição econômica no Brasil que permitiu rapidamente corrigir esse efeito que a gente chama efeito caixa evidentemente de que talvez algumas linhas não sejam o suficiente mas parte dela certamente foi está valendo algumas matérias da tomada de recursos e aí sendo mais objetiva na sua pergunta basicamente na segunda quinzena de março o movimento de tomada de recursos de empresas e aí você inclui salão de beleza de serviços restaurantes os caras tinham uma média de tomada de recursos de 500% só para 40 a 50% ou seja o dever de casa está sendo feito nesse aspecto o outro dever de casa que eu acho que é importante para ser feito é aquele que nós perguntamos qual é o meu valor de referência qual o meu novo ponto de equilíbrio como é que eu vou efetivamente sair da crise ou como ficará a minha empresa depois da crise isso é importante sempre estar sendo refletido e questionado se a pessoa ou o gerente ou o diretor financeiro não fez isso ainda ou o sócio ou o empreendedor que passe a fazê-lo isso é muito importante porque o mercado ele vai continuar tem um dado que também Daniel você deve estar acompanhando bastante a gente acompanha muitos números e aí eu vou traçar um paralelo para aprofundar um pouco mais a resposta e as empresas como ficarão existe obviamente um consenso de que esse ano o Brasil não vai crescer não vai crescer nem o Brasil e nem o mundo esse é um fato mas também existe um consenso de que para 2021 efetivamente o mundo cresce e o Brasil também cresce e lembrando de que parte desse crescimento ele já se dá a partir do segundo semestre ou seja no segundo semestre nós vamos ter ali minimamente uma retomada e um leve crescimento se você fatiar por quadrimestre você vai ter ali no último quadrimestre no último trimestre do ano já um apontamento da retomada de crescimento para você ter um 2021 por mais consistência e aí eu separei aqui curiosamente só para fazer uma comparação porque como o mundo é globalizado e até para respaldar a fala tecnicamente eu tenho aqui alguns dados que vários dados de PIB foram divulgados você tem dados do Banco Central dados do Banco Mundial do FMI e na média eles estão muito parecidos então vamos lá PIB de 2019 2020 e 2021 eu vou me centrar em três grandes países aqui Estados Unidos em 2019 cresceu 2,3 vai cair 5,9 em 20 mas cresce 4,7 em 21 Brasil em 19 cresceu 1,1 vai cair por estimativa estimativa gente 5,3 mas cresce 2,9 em 21 China cresceu 6,1 em 2019 vai crescer 1,2 em 2020 e crescerá 9,2 em 2021 João isso é muito bacana essas informações gente porque assim nós é importante nós estarmos atentos às informações atuais né então hoje tem essa informação amanhã pode ser que mude tudo precisamos estar acompanhando estar update atualizados em relação a essas informações mas eu pego tudo isso que o João está colocando e conecto com a questão comportamental que tem a ver muito com a questão seguinte fica atento ao cenário que a gente falou fica atento ao cenário porque é velocidade é incerteza é o lado volátil então assim vamos ficar atento vamos focar nas emoções porque assim hoje um número pode te deixar com batimento cardíaco acelerado o outro te deixa meio batimento meio lento então assim atento às informações a questão do autocontrole do autoconhecimento experimenta não se cobra tanto relação com chefia relação de confiança foco numa comunicação mais de approach cresce profissional cresce amadurece puxa a responsabilidade para si porque a relação de trabalho também tem 50% da sua responsabilidade não é só o gestor então o que eu queria aqui até completando as informações é que tudo gira em torno de comportamento somos especialistas mas cada um entende a si próprio melhor do que ninguém então tudo isso aqui serve como informação de apoio mas cabe a cada um de nós saber o que a gente vai absorver e levar para a nossa vida não é verdade? Perfeito Flavinha é aquela história a gente não vive só de números negativos é hora de você entender que o número negativo ele é um fato mas que ele na sequência será positivo e nessa linha do que você falou qual é a conduta e qual é o comportamento que eu devo adotar para transitar no número negativo e que me permita rapidamente materializar um número positivo muito importante quando eu fui líder de equipe eu sempre falava para os meus comandados e colaboradores de que a gente tem que saber muita naturalidade transitar com os números negativos porque se você não tiver essa habilidade não souber você praticamente vai engessar você deixa de produzir você vai ficar olhando o número negativo 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 e não vai ver a solução então eu queria eu queria propor um brinde como um business drink connection tem a ver com a questão de leveza companheirismo amizade comidade negócio eu queria cada um com o seu drink promover mais um cheers mais um brinde em comemoração a toda essa conexão eu vou brindar o seguinte em 2021 cresceremos a economia crescerá e cresceremos como ser humano como pessoa pessoal mais uma vez obrigado muito enriquecedor muito bacana show de bola então queria agradecer mais uma vez as pessoas estamos aqui à disposição a nossa missão e nosso objetivo é contribuir com vocês e fazer com que vocês se sintam melhores atividades que eles uma vez drinking a nossa missão e paraflix para leastrem e fazer com que eles com que a nossa nossa missão e tchau e nós nós Obrigado.